Se quiseres comprar coins, vender ou até mesmo trocar, FIFA Coins Boy tem os melhores preços e rapidez. Usa o código TIAKOVSKY para mais 8% de coins gratuitas. Link na descrição. DESTRUCCION Se eu perder este jogo, eu tinha 8, 3, 1. Se eu perder este jogo, ainda posso ser que fique. Só tenho que ganhar 2 jogos pelos vistos, por isso posso perder 1 ou empatar. Tenho que ganhar mesmo 2, obrigatoriamente para manter. Este gajo aqui, não vais dar start? Não? Olha, deu start quando eu gozei, pá. É retardado. E agora vou estar aqui meia hora para encontrar um gajo. E quando encontrei o gajo, ele dá-me start. Aí está, o mesmo gajo dá pouco, agora já ativo, já não está a ser capa, já não está a ser capa. Pessoal, se sabe, deixem lá um grande likezinho. Manos, obrigado a todos pelo apoio que vocês têm dado. E uma equipa do prata, what the fuck? Eu tenho medo desta equipa. Quando são equipas assim, eu tenho medo. O handicap hoje é que vai funcionar. Vocês acham que a gente já sei para queixar do handicap. O handicap existe. Funciona. Metem isso na vossa cabeça. Eu também não sabia que existia. Mas havia muitos jogos em que havia muita injustiça. Depois já comecei a ver que existia mesmo o handicap. Existe, mano, existe. Pode não ocorrer sempre, mas o handicap existe, mano. Vamos. Olha que bem jogado. Olha, olha. Oh my god. Isto tinha merecido o golo este. Este merecia o golinho. Ei, o quê? A ganda defesa. O guarda-remes dele também era bom. Era carta azul, 82, penso eu. Olha lá. Tira o cruza. E aparece Sérgio Ramos. E não, não. O outro gajo ganha. Ora bem, esta equipa de prata vai-me dar luta. Estou a mesma ver o gajo para estar na divisão 1 com esta equipa. Hum, hum, hum. É bom que eu tenha cuidado. É bom que eu tenha cuidado. Os jogadores dele são em rápidos. Como é que é possível? Ei, caralho! Cinco! Foi a Bangaranga em cima do Reinaldo. Cinco jogadores que estavam lá em cima dele. Aí, eu ia mandar... Aí, esse... Estava aí ganda bejarda mesmo. Uma bejarda. Olé! Olé! Filipe Luís! Ui! Não faz isso! Bem, 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 bem. Bem, maldito, maldito! Mas calma, calma. Estamos a atacar bem para já. Eu só tenho medo é quando ele for à baliza. Mas para já estamos a atacar bem nós. Vai, siga assim. Não podemos perder com esta equipa. Apesar de ser uma equipa muito mais fraca a nossa. Vamos ver se o handicap não vai funcionar hoje, né? Não, estou a brincar. Se ele ganhar... Isso foi uma vitória justa, eu digo. Agora, quando é injusto, para mim é injusto. E acabou. Acabou pá! Acabou! Tiago é que sabe. Não, estou a brincar. Mas há vezes sim que é justo eles ganharem. Não vou comentar. Espero bem que as pessoas não tenham contado para nada. Deixa eu ver. Não contou. Exato. Deve ser o bug do FIFA. Aquele gajo está na divisão 1. Às vezes dá aqueles bugzitos ou caralho. Mas pronto. É o nosso FIFA. Já estamos habituados. Esperemos que no 15 melhore. Este gajo não tenha latência. Não vou. Eu só espero que no 15 não venha estas merdas de cérebros. Eu só espero isso. Sério. Muito sinceramente. Ó pá! Eu vou com este gajo. Ah! A latência apareceu a verde. Vamos lá. Espero bem que não seja um lega. Rating 84. Ah! BPL. I. Suvara. Jovetic. Runa. Anti-Cars. Alleyato. Revitos. Company. Vens. Walker. Che. Só não sei quem é aquele ali do lado direito. Acamo. 82. Não sei quem é esse. O resto tinha-se tudo. Uma equipa piche. Um handicap. Não. Estou a brincar. Eu gosto de pegar com vocês pá. Porque vocês dizem. É chorar pelo handicap. Não é chorar. Vocês acham que não importa perder ou ganhar. É óbvio que prefiro ganhar. Mas não me importo malucos. Não há problema nenhum. É óbvio que para o vídeo. Gosto sempre de ter uma vitoriazinha. Não é mano? Mas isso é óbvio. Acho que até qualquer um de vocês. Se fizesse vídeos. Ou quem faz. Gosta de trazer. Prefere de trazer uma vitória. Do que uma derrota. Logo aí. Já fico médio por causa disso. Aí sim. Agora os pontos. Estão na divisão 1. Estou na divisão 1. Já tá. Desde que entrei para a divisão 1. Estou sempre lá. Foda-se. Vou tentar mesmo desviar tudo. Este gajo parece. Ui que puta de panse. Quem é que é? O Jovetic. Jovetic não. É um jogador que eu curto assim muito. Este gajo parece fazer assim umas skillsitas. Skillsitas vá. Não é skills on. Mas skillsitas. Não aparece. Pelo menos já duas vezes vi ele a fazer assim algo. Bem erramos. Isso. Opa. Puxa para trás. Isso. Dá aí no Messi. Isso. Bale. Ah não. Ronaldo. Olha o Messi ali a subir. Não vai dar. Estava à espera que o Messi fosse mais rápido. O Messi é fixe porque ele é boda rápido mesmo. Só que não tem muita força. E o Di Maria é marcado aqui. Ai. Jesus. Era mais um bocadinho para dentro. Mais um bocadinho para dentro. Ela ia lá pessoal. Direitinha. Direitinha. Mas pronto. Não há siga. Pita xé. Ai caralho. Agora até teve um ataque de coração. Um gajo. Ele tipo. Foda-se que ele mate. Assustou. Assustou. Possivelmente vai dar aqui em baixo. Vai dar para baixo. Já sabia. Vai dar para o Cruza. Exatamente. Como eu estava para ver. Quem é que é? Godinho. Godinho. Tira isso. Godinho. Vai lá buscar. Isso. Não é o Casillas. Isso. Opa. Danielos. Tens boa corrida. Isso. Mal domínio um bocadinho. Daí no Dimers. Vem Di Maria. Vem Di Maria. Vem Di Maria. Está lá dentro. Ai. Opa. Opa. Lá dentro. Di Maria. Não foi a primeira. Foi a segunda pá. Não foi a primeira. Foi a segunda. Olha ele. Não foi a primeira. Foi a segunda. Ele aqui era. Se a bola passasse. Salva zero. Esse gol. 1x0 está feito maluco. Começar a ganhar. É bem. GG. Para já está aí bem. Não vamos lheitar foguetes antes da festa. Porque eu já comecei muitas vezes a ganhar. E depois levo na beça. Por isso. Não vamos lheitar foguetes. Se eu marcar aí o 2x0. Já é melhor. Não sei se cheguei. Ai. E eu enganei-me na tecla. Porque eu pensava que ele ia apanhar. Mas mesmo assim ganhámos um canto. Anda Sérgio Ramos. Não deu. Não deu. Sérgio Ramos é a minha salvação nos cantos. Estou mais a contar com ele do que com o Ronaldo. Ele tem muito bom cabeceamento Sérgio Ramos. Sem ser o Sérgio Ramos. Carta azul. O que tem melhor cabeceamento é aquele close. Que se é o Carta Especial. Ei. Estás a brincar FIFA. Não beija mais para não. FIFA. Por favor. FIFA. Estou a ver as servers. Segunda vez. Vamos para a terceira. Eu estava a ganhar este. Se isto não contou com vitória. Vai lá. Ao menos contou com vitória. Foda-se. Estes servers. Não gosto. Permaneci já na divisão 1. Ainda nem estava para permanecer. Mas pessoal. Olhem. Já permanecemos. Que graças aos bugzinhos de FIFA. E vamos mais um. Como é óbvio. Deixa-me só ver como é que está a fitness. Não mudou quase nada. Enfim pessoal. Estão a ver o que é o FIFA 14. Mano. Já espero bem que FIFA 15 no meio com este server. Sério. Pessoal. Espeço desculpa por isto. Mas olhem. Se puderem deixar um likezinho para apoiar. Agradeço imenso malucos. Vocês que me podem ver. É mesmo uns bugzinhos difíceis. Mas pronto. Se este for abaixo. Vai ser o vídeo do. Jogos a meio. Jogos a meio. Ora bem. Estamos ali. Bando. Percy. Fernandinho. Eto. Gerard. Não tenho certeza. Jesus Navas. Walker. Cochellini. Não vi o resto. Vamos lá. Uma equipa mais ou menos. Não é assim uma equipa muito boa. Nem é assim uma equipa muito má. Siga lá. Di Maria. Vamos ver se consigo fazer um jogo inteiro. Ou se FIFA vai me deitar outra vez abaixo. Hoje se calhar é o dia do FIFA deitar os joguinhos abaixo. Ei. Di Maria mesmo. Ei. Di Maria. Olha ali o Ronaldo. Ei. Eu ia passar para o Ronaldo ali em cima já. Ia ser puta de passe mesmo. Vai passar para baixo. Previsível. Vai lá. Dani. Dani. Isso. Acima. Acima. Não cara. Nem mais. Nem mais desiludo-me pá. Ramos. Ramos. Lá em cima. Ronaldo. Isso. Isso. Opa. 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 Ei não. Foz. Porquê que não levantou a bola? Aquela fita foi bonita ali. Aquela fita foi bonita. Vai. Primeiro jogo nós estávamos empatados com aqueles 10. E o FIFA deitar baixo. Segundo jogo ganhamos. Ei não. Não. Ei. Com a chota. Com a chota. Eu vou descobrir onde é a federal da EA e vou destruir aquilo. Vou falar a sério pessoal. Vou descobrir onde é que fica a EA e destruí-la. Está a brincar comigo pessoal. Terceiro jogo de seguir que vai abaixo. Se bem pá. Na boa. Está boinha mesmo ó. Acabou pá. Esses cérebros magníficos mano. Olhem. É o dia que estamos a fazer mais jogos no canal. Olha. Agora vamos contra um gajo que tem Libra. Debes. Pogba verde. Se bem mano. É para variar. Vamos. Hoje é o dia que vamos ter muitos jogos. Ui. Cada um dura 10 minutos. Do jogo só. 2 minutos na vida real. Mas são muitos jogos pá. São muitos jogos. Ai. Este FIFA de bosta. Ai. FIFA. 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 E agora não passa daqui. E agora não passa daqui. Ainda bem. We are sorry. Conecting. FIFA. Está a brincar comigo. Está a brincar comigo. Pessoal. Vou iniciar tudo. Já volto. Bora lá mano. Iniciar FIFA. Entrar no último time. Outra vez. Conseguir fazer um joguinho. Um joguinho inteiro. Sem lag. Sem erro. r8. E apareceu que eu fui. Eu é que me desconectei. Está a sério. Chupa-nos ao FIFA. Contou derrota. E contou derrota. Manos. Viram esta alterice? Conta ali que eu é que dei ao F4. Ei. Ao FIFA. Vai à merda. Foda-se. Viram isto pessoal. Enfim. Vocês viram o que é que aconteceu. Deu o erro no FIFA. Derrota para o Tiago. Derrota pá. Ó lá. Merda para o FIFA. Foda-se. Cervas de. Merda. Van Persis. Soares. Fabregas. William Rune. Nenani. Walkers. Company. David Luiz. Marcelo. E Peter Sheff. E lá. Destruí-lo mesmo pá. Foda-se. Já me estou a passar pá. Foda-se. Ainda por cima contou como derrota. Nem sequer fiz o jogo. Derrota pá. Derrota. Saí este jogo de tudo Tiago. Saí este jogo. Sinceramente. Fica. Sinceramente pá. Espero bem que este jogo dê todo. Digo eu. Se não. Destruí console. Ai não. Não é um PC. É um PC. Não é console. Vale. Isto está um bocado lagado. Eu vim com o filha da puta de um leger agora. Eu vi que a latência dele não era a melhor. Mas como eu já estava a falar de estar aqui à espera. Mas pronto. Vamos lá. Jogar um bocadinho meio lagados. Não estamos a jogar super bem. Eu noto isso. Mas pronto. Vale. Vale. Ai. Que puta defesa. Está a nossa. Foda. Se este gajo está a lagar. Pessoal. Eu vou dar o f4 desta merda. Foda. Sério. Eu detesto de jogar com legers. Olhem para esta merda de lag. Olhem para esta merda de lag. Não se nota assim muito. Mas eu sei que. Cara. Eu vou dar o f4. Estou-me a cagar. Posso dar para toda a vitória ao gajo. Estou-me a cagar. Peço-me destruir o fifa mesmo. Foda. Só o f4 desta porcaria. Está a chegar ao fim. Por isso. Olha. O fifa que vai para o caralho. Foda-se. Ou é lagar. Ou é merda do fifa. Foda-se. Foda-se. Sentei-se. Pá. Que caraço. Estou f0dido com este gajo. Mas não. Não. Senhora. Primeiro os jogos. Desconectam-se automaticamente. Depois. Sou desconectado ao primeiro time. E quanto é que eu for perder o jogo. E terceiro. Opanho a um gajo lagado. Quinto. Opanho a este gajo. Que tem uma equipa. Bem boa até. Vamos ver o que é que vai acontecer neste jogo. Bombar uma coça. Aposto. Vai-me derreter. Vai-me ganhar. Aposto. Vamos ver. Hoje é o dia mau do fifa. Com a certeza. Não sei porque estava a aparecer isso. Olhem que diferença ao jogar agora. Isso. Falou-se muito mais de probabilidade. Não é como outro gajo. Estou lagado. Bem Messi. Deixa um bocadinho mais rápido. E prever que a bola ia para cima. E não para baixo. Mas não é. Tirando isso. Não há problema. Saca bem. Isso. Dá em cima. Isso. Passo prolongado. Um lado um bocadinho chota. Um lado um bocadinho chota. Um lado um bocadinho chota. O passo inicial até era para o Ronaldo. Mas pronto. O Bale o apanhou. Com aquela boca de macaco. Vamos embora. Finalmente se calhar vou conseguir fazer um joguinho. Manos. Aleluia. Já não era sem tempo. Tira, 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 tira. Isso. Dá em baixo. Dá em baixo. Isso. Por cima. Isso. Bale, 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 Bale. Oh my fucking god. Por pouco, meu. Por pouco. Bem. Bale, Bale, Bale. Opa. Ah. Ele não conseguiu puxar a bola para trás como eu costumo puxá-la. Não sei porquê. Eu fiz exatamente a mesma cena que costumo fazer. Vai. Não deixa tirar o cruzamento. Vocês já sabem que isso é perigoso. Bom corte. Bom corte. Temos ali o Reinaldo. E temos ali a aparecer o Di Maria. Muito, 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 muito. Vai. Possivelmente ele vai dar cá para baixo. Pois. Já estava para ver. Muito livre cá em baixo. Se deixam, pessoal. Deixa. Ui. Grande a passe. Grande a passe. Vai meter o chapéu. Ai. Que sorte fora do jogo. Se não fosse fora do jogo, ele conseguia meter o chapéu easy. Carasso. Foi um por pouco. Vai. Siga. Passar em baixo. No Dani Alves. Chega. Dani Alves a brincar. Vai passar ali no Bale. Olha. Foda-se. Eu dei contato. Eu puxei quase a barra toda para ele passar para o Ronaldo lá em cima. O que é isso? Passa-me para ali. Ai. Está certo. Pá. Ui, ui. Oh, Ramos. Oh, Ramos. Eia, que puta. Foda-se. Passava aqui essa penáltica. Ele deu ali um encontro no caralho. Oh, carasso. Reinaldo. Reinaldo. Vai. Nós conseguimos, equipa. Bora, bora. Isso, isso, isso. Está no Ronaldo. Isso. Apanha, por favor, Ronaldo. Ai. Foda-se. Ninja ali. Ninja a Tori. Ei, não. Está lá dentro. Está lá dentro esta. Ai, Jesus. Que sorte que tive agora. Agora tive sorte mesmo. Foda-se, Ronaldo. Não apanhas uma hoje, meu. Por favor, mano. Ai, queria every time. Ai, mano. Que passos são esses? É merda de handicap. Estou a brincar. Não sei se é, mano. Mas o que é certo é que eles às vezes fazem passos menos estúpidos. Ai, fodeu. Fodeu. Não, 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 não. Que puta de golo que ia ser. Que puta de golo que ia ser. Isto é perigoso. Isto é perigoso. Isto é perigoso. Isto é perigoso. E mal batido. E a mal batido. E a mal batido. Vai daí. Vem. Passa para Ronaldo. Ganda... Quase. Quase. Não chegou a ser. Faz pressão, Neymar. Faz pressão, Neymar. Neymar, Neymar. Bem, bem, bem. Isso. Neymar, Neymar. Pau. Ai, não. Muito mal, muito mal. Nem fez o efeito que eu costumo fazer com a bola. Não percebi. Não entendo. Normalmente este jogo já não está a ir abaixo. Já vamos ter aqui um joguinho. Pelos vistos. Pelos vistos. Agora isto é abaixo. Vai ficar a médio, vai ficar a médio. Oi. Apanha isso. Isso. Era para o Ronaldo, mano. Era para o Ronaldo. Porquê que foi dar ali? Porquê, mano? Era para o Ronaldo. Só apontei para mais baixo possível. Bem, bem, bem. Modric. Opa, opa. Foda-se. Era para o Neymar esta? Olha, também dá. Também dá. Não dá. Sai para cá. Não vai sair. Impossível. Impossível. Já saiu. Olha, olha, olha. Faz pressão. Faz pressão. Já não dá. Já não dá. Bom, ganda corte, ganda corte, ganda corte. Isso, isso. Modric. Modric. Ai, Modric. Foda-se. Porquê que fechiste a bola? Ronaldo, ganha-me isso. Foda-se. Não dá, pessoal. Não estou a conseguir ganhar nada, mano. Estou a conseguir chegar lá à frente, mas depois não consigo fazer nada. Aí, olha este passe. Aí, Runa aí na por cima. O gajo está a meter muito. O gajo está a jogar bem também, pessoal. Está a jogar bem. Está a fazer uns bons remates. Tem para mais counts. Não se curte muito. Corta o as. Ai, meu Deus. Ganda corte o as. Ganda corte o as. Ganda defesa. Sim, senhor. Daí, quem é? O Ronaldo? Bem, dá outra vez. Ih, um bocado mal. Um bocado mal. Um bocado mal. Mas Neymar não chega lá. Cruz aí. Aí. O Ronaldo mesmo a aparecer e não consegue. Vai, vai, Ronaldo. Ah, caralho. Não sei muito bem o que é que é de fazer agora. Tentar fazer aquela bola que eu costumo fazer. Ah. Foi um bom remate. Foi um bom remate. O guarda-rejac tinha muita visão. Mas não me deixou de ser um bom remate. Isto está a cair para os dois lados. Eu acho que é marcar o primeiro golo e vai ganhar este jogo. Não sei porquê. É um jogo muito terrinho e ido. Ui. Puta de passe. Este gajo também sabe fazer golpe para esses. Ah, afinal não. Afinal. Não sabe, pessoal. Não se preocupe. Não sabe. Não, caralho. Ui. Não. Não, 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 não. Não, não, não. Está lá dentro. Eia, que burro. Eia, que gajo. Que gajo burro. Mandava de primeira e a bola entrava. Vale com o único. Foi muito. Jogou muito a mal. Jogou muito a mal. Olha lá. É muito perigoso. Ele está. Estou a ver muitos cantos da parte dele. Não estou a gostar. Não estou a gostar nada. Oh, corto as. Eu corto as numa apanha. É minha, ao menos. Ah, foi. Mas corto as que eu teria apanhado. Seguia-se logo o jogo. Eu cliquei para o lado direito. Ele não anda para cima. Porquê, mano? Acho que os dois parecem que têm vontade própria. Às vezes. Nem mano uma apanha. A bola mesmo ao lado dele. Não há pressão aí. Pressão aí. Não deixa ir para o cruzamento. Já está no cruzamento. Já está. Não está nada. Já está, caralho. Boa, corto as boas. Não era preciso fazer os filmes todos. Já tiraste. Mas boa. Ronaldo. Bem, Modric, Modric, Modric. Vou dar a onda. Não tenho muito para onde dar. Aliás, não tenho nada, né? Está ali o Ronaldo. Foda-se o quê? Vocês viram? Eu até disse antes do tempo. Queria passar para o Ronaldo. Apontei lá para cima. E o gajo manda-me cá para baixo. Porquê? Anda finta. Neymar e... Ai, o quê? Parece que vai lá direitinho ao ângulo e passa ao lado. Eu acho que estamos os dois a jogar bem. Estamos os dois a prometer. Qualquer um de nós neste momento merece a vitória. Ambas as equipas estão a jogar bem. Ei! Ei! Partiu todo, pá. Um bocadinho de sorte também, pá. Bem, estamos nos 45. Armindo, apita aí. Apita aí. Está na hora, Armindo. Armindo. Está na hora. Está na hora. Está na hora. Não está nada. Não está. Armindo. Ui! Ainda falta. Ui! Desce o tubo. Armindo. Está na hora. Não está. O quê? Eu com a bola na grande... Oh my fucking god. Mano, eu com a bola na grande área. O gajo pita-me. Ai que foder, Armindo. Quanto é que está? 3 remates na baliza e eu 4. Está muito arrinhido mesmo. Está mesmo super arrinhido isto. Não sei dizer qual de nós é que vai ganhar. Eu acho que é o primeiro a marcar a ganhar. Ou se calhar até vai terminar em empate. Também é provável. Ora lá. Nenhuma substituição. O que é que ele está a fazer? Distribui o jogo. Não brincos muito, pá. Ui! O que é que é esta? Ah, ah. Já acabou o táctico dos passos. Já acabou. Opa, Modric. Não, está lá. Está lá. O Ninja. Ninja, pá. Ninja. Aquele gajo assaltado e ir para os olímpicos. Não é falta. Opa! Ronaldo! Ronaldo! Como? Como? Como é que isto não entrou? Vamos lá, Godinho. Eu não passo lá para cima. Vai tentar tirar o cruzamento ali com... Escolho. Escolho. E está o cruzamento tirado e estou fetido. Estou fetido. Não, 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 não. Bem, bem. Opa, 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 opa. Não tenho ninguém desmarcado. Eu estava a olhar para o mini mapa para perder a bola. Bem, opa, opa, lá de baixo. Era lá para baixo. Mas, mas já, mas já. Opa, Neymar! Não vai apanhar. Ah, foda-se, Neymar. Pressão aí, pá. Bem, bem, bem. Grande intercessão, Modric. Grande intercessão. Daí, isso. Isso, bem. E agora? É foda, é foda. Mete aí embaixo, isso. Ah, mano, Ronaldo. Podias ter corrido, Ronaldo. Se tivesse corrido, talvez desse. Vai passar ali embaixo. E quem é que é? O Filipe Luiz não tem muita corrida. Aliás, não tem corrida, não tem corrida. Fodeu, está lá dentro. Puta de caga, manos. Puta de caga agora. Puta de caga. Me borra mesmo, borra. Isto foi borra. Borrei-me todo. Todo cagado neste momento. Opa, Bale. Opa, Bale. Opa, opa, opa. Opa. Não ganha. Como é que o Bale, puta de monstro, não ganha aquele gajo? Está bem. Isto, muito foda. Dois, pá. Sempre a meter-me dois aqui em cima. Será? 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 Ih, a puta defesa. O guarda-redes a voar. Pita, chega, ganha. Bebe um Red Bullzinho e ganha umas asas. Ui, que bem jogado. Ui, que bem jogado. Ui, que bem jogado. Jogo tão bem. Depois finaliza-se uma chota. Se fosse este jogo vai ganhar quem marcar. Ou então é empate. Uma coisa ou outra. Fodeu. Tá, gol. Tá, gol. Tá, gol. Não, cara. Não. Tem que ser. Tem que ser, pessoal. Tem que ser. Tem que vir o bicho. Tem que vir o bicho. Tem que vir o Zlatan, pelo menos para tentarmos o empate. Não há o Zlatan. Ih, que puta do bicho, mano. De modo que até se tocou. Ó, até lhes dou a bola para começar. Ora lá, manos. Vamos lá ver como é que isto corre. Com a entrada do bicho. Aí está ele, o bichão. Foda-se. Nem o bicho aguenta com as defesas dele. Ele é incrível. As defesas dele a tomarem ácidos. Cuidado por caralho. Ando lá. Também tem ninjas na equipa. Não é só tu. Grande finta. Não dá, mano. Ih, que eu deitou-o no chão mesmo. Não consigo. Não consigo. Tinha-me que aproximar mais a Belize. Ah, Ronaldo, mano. Não pode. Não pode. Dani Alves, tens corrida para caraças. Foda-se. Como é que o Dani Alves defesa com uma corrida do caralho. E o filho da puta da runa e chegou lá primeiro. Opa, opa, opa. Opa. O Ibra não tem muita corrida. Foda-se. Tão dois em cima dele. Não dá, mano. É normal que não dê, caralho. Tão dois. Pocado foda. Nossa, nossa, nossa. Andá lá, pessoal. Não podemos empatar isto. Não podemos empatar. Foda-se, Neymar. Mais rápido, meu. Bem, bem. Ei, o que é merda? Foda-se. Só vou ler direitinho ao meu personagem. Foda-se. Como é que eu faço a potência? Estou de finta para a comer um calcanhar do gajo. Caracas. O que é que foi? Aí é falta, né? Oh, my God. Em amarelo. Ai, meu Deus. Porquê? Oh, 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 oh. Por amor de Deus. Pessoal, eu mesmo disse que ia perder este jogo. Hoje era o dia mal de FIFA. É bem disso. Destruction. Aquele ficou sem cabeça. Cabeça amassada. Achatada a cabeça. A bola não saiu. What? What? Parecia mesmo que tinha saído. Neymar, por favor. O que é isto? Neymar, vai à merda. Filho da puta mesmo. Foda-se. Dei um toquezinho na bola. Manda-me um bujardo. Enfim, não me digo mais nada. Não me digo mais nada. Só fiz isto. Só fiz isto. Mais nada. E ele mandou aquele bujardo que vocês viram. Enfim, manos. Enfim. Enfim, Neymar. Enfim, mano. Enfim. Que desilusão. Neymar desiludiu tanto, mano. Antes parecia estar o meu jogador. Agora está o meu shot. Fez-lhe mal ali para o Barça. Foda-se. Anda aí, Braga. Ei, não ganhaste. Foda-se. Olhem os gaios que ele tem ali. Olhem a tropa. Olhem a puta da barreira. Parece uma parede. Aquela merda. Parede de homens. Anda, Bailey. Foda-se. Defende, mano. Defende. Ele ia direitinho ao ângulo. Direitinho. Ibra. Ibra. Seja o Ramos. Falhou. Perdemos, mano. Perdemos, mano. Perdemos. Foi um grande jogo. Não posso dizer se o Marcelo ganhou ou não. Eu acho tipo puta de oportunidades. Ele conseguiu concretizar. Eu acho que hoje era o nosso dia, não. Eu acho que tivemos fantásticas oportunidades. Aquele guarda-rede. Eu não sei porquê. Acho que foi o homem de jogo. Querem ver? Aí está. Peter Shen, 9.1, homem de jogo. Tal como eu disse. Já sabia. Não sei se merecia ou não. Digam o que é que vocês acham. Em termos de remates vai dar quase ao mesmo. Eu tive mais remates sem ser a baliza, por exemplo. Mas pronto. Digam aí o que é que vocês acham. Eu não vou avaliar este jogo. Perdemos. Acho que foi um dia muito bad, 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 bad. Mas pronto. Espero que vocês tenham gostado também. Se não se esqueçam de deixar um mega like, um mega apoio. Obrigado a todos. Fala amanhã. Novozinho ao meio-dia. Fica bem. Até amanhã. Fuiiii.